Aconteceu nesta segunda-feira, dia 28 de agosto, aqui na Assembleia Legislativa, no auditório do deputado Milton Figueiredo, a audiência pública que debateu a restauração da Ordem dos Músicos do Brasil. A ação foi proposta pelo deputado Allan Kardec. A audiência pública proposta pelo deputado estadual Allan Kardec, visando a reestruturação da Ordem dos Músicos do Brasil, aconteceu na segunda-feira na Assembleia Legislativa, onde contou com a apresentação da banda de música da Polícia Militar. De uma comunidade terapêutica, entre outras apresentações. Presentes na audiência, representantes da classe como presidente da Ordem que ressaltou o objetivo da audiência. O nosso propósito é de unir a classe, de passar o que está acontecendo no Brasil, referente à atuação da instituição hoje, que a gente vem fazendo no Brasil. A instituição ficou abandonada durante 50 anos, e agora a gente está organizando os estados, buscando um músico que seja um responsável, que tenha um comprometimento com a classe realmente, para poder somar com a gente nessa luta aí. Também presente o maestro Fabrício Carvalho, da UFMT, que defendeu a necessidade de uma eleição. De acordo com a fala do senhor, o senhor defende a necessidade de uma eleição, correto? Claro, hoje a Ordem dos Músicos do Brasil passa por um processo de intervenção, em função de estar a céfala, alijada de um líder, e por intervenção da Ordem dos Músicos da secção federal, foi declarado interventor aqui o senhor Paulo, da Ordem, nada contra a figura do senhor Paulo, muito pelo contrário, há que se ter coragem também para ajudar. Mas eu acho que a intervenção não se sustenta. O processo democrático é melhor que você elege dos seus pares, ou daqueles que se colocam à disposição da categoria, a sua liderança, para que essa liderança seja validada e tenha força política para lutar e falar em nome da classe. Então, eu defendo, não só para a classe dos músicos, mas para qualquer processo de escolha de uma liderança, o processo democrático. No andamento da audiência pública sobre a restauração da Ordem dos Músicos do Brasil, surgiu-se ideias, criando até então dúvidas sobre a legitimidade da diretoria que hoje ocupa o cargo, que é o presidente Paulo César. Paulo, com a audiência pública de hoje, quais as expectativas agora para a formação da Ordem aqui, para a continuidade desse projeto aqui em Mato Grosso? Eu vejo que criou-se uma nova roupagem. Houve algumas críticas, é normal, mas aí a classe começa a entender uma claridade, ou seja, algo que nunca se aconteceu, que trabalhasse clara, né? Dar a cara tapa, mostrar, trazer e botar em público, em uma audiência pública e falar em todo o estado do Mato Grosso. A Ordem dos Músicos do Brasil agora tem uma nova direção nacional e a gente quer que a Ordem dos Músicos do Brasil em Mato Grosso também tenha isso. Então, nós estamos propondo essa audiência pública primeiro, para identificar quantos são os músicos que vivem exclusivamente da música no estado do Mato Grosso. Tem um levantamento a cerca de 5 a 6 mil, mas a gente acredita que é muito mais. A gente quer que tenha eleição direta para a Ordem dos Músicos do Brasil aqui no estado do Mato Grosso. E a partir disso, brigar por uma sede própria, brigar para que o músico tenha condição de aposentar, tenha um plano de saúde, financiar o seu próprio instrumento, ter crédito no banco e ter, logicamente, condição de fazer um bom trabalho. Cuiabá vive também da música. Nós temos a AbraZé, a Associação Brasileira de Bares, Restaurantes e Lanchonetes, com muitos músicos vivendo de barzinho, mas nós temos grandes eventos. Então, acredito que a partir da organização da Ordem dos Músicos do Brasil em Mato Grosso, a vida de quem faz música no estado vai melhorar. Caio Cordeiro, da TV Comunitária Cuiabá, para o programa Mato Grosso é Mais. Amém. Amém.